Olá, princesas! Tudo bem com vocês? Aqui é a FN Beauty, a sua loja de maquiagem. E hoje a gente veio falar sobre um tema importantíssimo e que faz toda a diferença no nosso dia a dia, a forma como a gente se vê, a forma como a gente produz. E vocês vão ver um grande impacto que vai fazer quando você começar a ter essas pequenas atitudes, a ter esse sentimento dentro do seu coração, tá bom? Bom, esperamos muito que vocês gostem. E já no início do vídeo, não esquece de deixar seu like para o YouTube entregar para mais pessoas e ver que essa mensagem é uma mensagem relevante. E também não esquece de compartilhar com uma princesa para que ela também possa se sentir amada, se sentir especial e aprender aqui um pouquinho com a gente. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Bom, princesas, já no início da mensagem, vou começar com um versículo que vai fazer toda a diferença no decorrer do que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Deus colocou no meu coração e eu quero já compartilhar com vocês que está em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. E olha como esse versículo já fala o nosso coração sobre beleza, sobre a importância de ter um coração grato e alegre. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Há vários versículos na Bíblia que falam muito sobre nós estarmos em paz, sobre nós estarmos alegres, sobre nós sermos fortes e corajosas. Há vários e inúmeros. E o que Deus quer dizer com isso? Que primeiro nós temos que começar com o nosso íntimo, para que tudo aquilo que Deus depositou em nós, possa deixar ainda mais lindas. E é exatamente o que esse versículo fala. Quando temos um coração alegre e sabemos que a nossa alegria não está nas pessoas, não estão nas circunstâncias, não estão nos bens materiais que temos, mas sim naquele que nos criou. O nosso coração se enche de gratidão e alegria. Um coração que é repleto de felicidade, um coração que sabe que independente da situação que esteja, por mais difícil que seja, nosso rosto se formoseia. Por que a gente gosta de estar perto de determinadas pessoas? Porque a gente quer estar próximo de pessoas alegres, pessoas para cima, pessoas que vão te apoiar nos momentos difíceis, vão te dar uma palavra de ânimo. e justamente essas pessoas têm um coração alegre para transbordar na vida de outras pessoas. Em determinadas situações, a gente pode até questionar, né? E se perguntar, nossa, mas como é que eu vou ficar alegre na situação dessa? Acabei de sair do emprego, acabei de sair da faculdade, a minha empresa não está indo bem, não estou tendo resultados, mas como é que eu posso me alegrar? É aí que está a chave. Muitas de nós, princesas, depositamos e colocamos a nossa alegria em lugares que não devem estar. E esperamos de coisas, de pessoas ou situações que nos retribuam e com isso nós achamos que vamos estar alegres, que vamos encontrar a felicidade. Mas a alegria é um estado de espírito. A alegria, ela não se move nas emoções ou nas circunstâncias. Ah, hoje eu não estou me sentindo bem, hoje, quando eu me olho no espelho, não me sinto bonita, não me sinto confiante. Mas onde está o teu coração? Sua alegria está aonde? Porque quando a sua alegria está firmada naquele que te criou perfeitamente, pode ser que hajam momentos que a gente vai ficar um pouco para baixo, a gente não vai acreditar, nossa fé vai esmoecer, mas aí ele te lembra, pode ter certeza, que a sua alegria não vem disso. E eu falo por mim mesma, eu sempre fui uma pessoa que reclamava muito, sempre fui uma pessoa que questionava muito, que achava que a minha alegria estava em pessoas, que a minha alegria ou felicidade eu iria alcançar quando eu tivesse algum patamar financeiro, num cargo que eu desejaria estar. Mas só que Deus precisou me mudar de lugar para eu entender que a minha alegria não estava nessas coisas. Ele precisou me tirar de muitas amizades, muitas situações, ambientes, pessoas, para que eu pudesse entender que a minha alegria não está baseada nas minhas circunstâncias ou ao meu redor, mas está baseada nele e no que ele colocou dentro de mim. O que é nada mais o seu propósito? Aquilo que ele te chamou. Se um chamado que queima no seu coração, e se queima no seu coração, te traz alegria. E a alegria, ela está dentro de você. A alegria é ele. O Espírito Santo vive em você. E toda vez que a gente é grata, independente da situação ou circunstância que a gente esteja, é possível sim sentir-se alegre e sentir-se plena. Eu falo porque eu sinto assim. E eu já estive numa posição de não me sentir completa, de me sentir vazia, de não me sentir bonita. Mas até nisso, Jesus me ajudou. Eu passo a me olhar de uma forma totalmente diferente, porque aí já não sou mais eu que olho. É ele que olha para mim. A perspectiva muda. E o mais incrível ainda desse versículo, é que Deus não especificou uma beleza. Deus não falou, ah, a mulher morena, a mulher loira, a mulher magra, a mulher que tem isso, o homem que tem aquilo, que tem aquilo. Ele não especificou. Simplesmente disse, o coração alegre, ele embeleza o rosto. E aí que a gente entende que a verdadeira e genuína beleza não é aquela que a gente mostra exteriormente, e sim internamente. Tudo aquilo que vemos nas revistas, nas redes sociais, que faz nos colocar para baixo. E eu já falei aqui em várias outras mensagens, é importante vocês verem sobre insegurança, sobre timidez, que vão deixando a gente para baixo, vão minando a nossa confiança em nós mesmas. E naquilo que Deus nos chamou para fazer, Deus não especificou beleza para ninguém. Aquilo que vendem para a gente, o que é padrão, é totalmente irreal, é totalmente mentira, é surreal, porque é inalcançável. Mas entenda, a verdadeira alegria, a verdadeira beleza, ela está dentro de você. O seu autocuidado, a maneira como você se enxerga, não há nada mais gratificante, do que abrir um sorriso, meio ao caos, e meio a situações difíceis. Sabe por quê? A paz, ela vem. As pessoas que estão ao seu redor, não vão entender, nossa, mas ela não tem nem motivos para sorrir, ela não tem nem motivos para agradecer, nada acontece na vida dela, situação difícil, só caos, por que ela ainda ri? Por que ela ainda está alegre? Por que ela ainda está agradecendo? É porque o que está dentro de você é maior do que está no mundo. O que está dentro de você é a própria alegria. Quando você se alegra, quando você abre um sorriso em meio àquela situação que é impossível, aquela situação que você não tem perseverança, você vê que o ambiente muda, a sua luz, ela resplandece o ambiente, ela resplandece nas pessoas e nem as pessoas entendem, mas você sabe que você pode descansar, você pode agradecer, você pode ter a plena certeza de que um coração alegre agrada a Deus e quando agradamos a Deus e somos obedientes, tudo muda, tudo pode mudar. Ele muda a situação, ele move montanhas, ele faz de tudo. Os planos dele para nós, são de alegria, são de paz, não são de guerra. Por isso que em qualquer circunstância a situação alegre-se, seja grata. Eu sei que não é uma tarefa fácil, para mim também não é. Às vezes sou muito nervosa quando as coisas não acontecem do meu jeito, eu fico irritada, é de mim. E é algo que Deus tem me ajudado a melhorar. Ele vai lapidando o nosso caráter, nos moldando, né? E cada dia mais vai ficando mais fácil, vai ficando mais prazeroso. É um processo. Toda vez nesses vídeos eu falo para vocês, trata-se de um processo. Tenha paciência. Peça que ele fará. Tá bom? Então hoje vai ser uma mensagem mais rapidinha para vocês, mas estava queimando aqui no meu coração. Deus pediu para que eu gravasse e te lembrar. Alegre-se. Alegre-se porque o seu sorriso formoseia o seu rosto. Você é linda, você é maravilhosa. E o seu sorriso transforma vidas, transforma ambientes, transforma situações. Sorria. Alegre-se. Esperamos que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com uma princesa. E deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos ou dúvidas, que vai ser um prazer a gente responder. Bem? Você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês